E para melhorar o atendimento a pacientes com transtornos mentais e problemas causados pelo consumo do crack, álcool e outras drogas, a rede de atenção psicossocial da cidade de Aracaju, no Sergipe, e também aqui do Distrito Federal, vão receber recursos que somam mais de um milhão de reais. No Distrito Federal, 300 mil reais vão para a unidade de acolhimento adulto localizada em Samambaia. Já Aracaju será beneficiada com 1 milhão e 77 mil reais.